É muito importante a engenharia civil, arquitetura e urbanismo aqui da Unicamp, né? Várias pesquisas que foram desenvolvidas, elas se tornaram produtos, se tornaram ferramentas, se tornaram conhecimentos importantes que a engenharia civil e arquitetura brasileira acabam utilizando na nossa realidade, no nosso país. Em especial, o nosso curso aqui no Brasil, né? Muitas experiências tiveram que ser desenvolvidas aqui dentro para atender particularidades do caso brasileiro, né? Muitas soluções tecnológicas da engenharia e da arquitetura do exterior, devido a condições meteorológicas, condições do tipo de solo, não se aplicam ao caso brasileiro. Então, muitas coisas tiveram que ser desenvolvidas no nosso país e a Unicamp, ela tem um papel de destaque bastante importante no nosso cenário nacional. O exercício da engenharia civil e da arquitetura, se a gente fizer um retrospecto do passado, né? São atividades que, tradicionalmente, tinham fortes impactos ambientais, impactos sociais. Imagine que eu for construir uma usina hidrelétrica, o impacto ambiental local, o impacto social, quando eu vou levar a mão de obra, uma série de coisas traziam problemas. A gente tem uma preocupação muito grande com esses aspectos. O fato de nós termos aqui, trabalhando juntas, numa faculdade, um curso de arquitetura e urbanismo e de engenharia civil, essa, por si só, é uma inovação bastante importante que a Unicamp trouxe.